O Vaqueiro Legítima representação humana da cultura nordestina Antes de tudo, um forte Na lida diária com o ambiente quase sempre castigado pelas secas Ele carrega consigo um legado de lutas e de sobrevivência ao longo da história A força que move esses homens do sertão é baseada na crença divina e na religiosidade Pelo segundo ano consecutivo, os vaqueiros de larges e região realizam a Cavalgada da Divina Santa Cruz Um evento que reúne cultura e fé com apelo ao turismo religioso do lugar É um trabalho que vem sendo feito e nós temos interesse de divulgar realmente o turismo rural do nosso município Então a Serra do Feiticeiro, a Divina Santa Cruz, é um marco religioso em nosso município Que existe há mais de 100 anos Falta apenas a divulgação Então eu acho que é uma oportunidade ímpar de a gente alavancar realmente o turismo rural do nosso município E nada melhor do que essa nós estamos organizando a segunda cavalgada da Divina Santa Cruz E incrementando essa cavalgada, incrementando a romaria já existente há mais de 100 anos Para realmente fazer a divulgação do turismo rural do nosso município Para que o município de Lais seja reconhecido nessa área turística como é outros municípios E é super importante para que nós nos unamos e possamos fazer um trabalho junto a não só a sociedade de Lais E mostrar o potencial turístico que nós temos, o potencial turístico rural que nós temos em nosso município E a Capela da Divina Santa Cruz é um deles Agora que a gente está iniciando o seu trabalho do turismo que nós já estávamos precisando Com tendência a crescer, a cavalgada, essa é a segunda O município está entrando com o prefeito Benes E cada ano que vai passar vai melhorar Às 6 horas da manhã, os vaqueiros se concentram próximos à BR-304 Em uma das saídas de Lages São dadas as boas-vindas aos cerca de 40 vaqueiros presentes Eles são de todas as idades Dos mais velhos aos mais jovens Em comum, o trato com o animal e a religiosidade do sertanejo Antes da saída, é servido um café da manhã Os vaqueiros reforçam as energias para a cavalgada Em seguida, eles agrupam os animais em pose para as fotos E partem para percorrer cerca de 12 quilômetros até o seu destino A Serra do Feiticeiro Este é o segundo ano da cavalgada da Divina Santa Cruz Mas a Romaria dos Fies já é antiga A tradição religiosa começou no início do século passado Todos os anos, sempre no dia 3 de maio Centenas de pessoas sobem à Serra para pagar promessas na Capela da Divina Santa Cruz Um oratório construído pelos sertanejos para reverenciar uma criança morta na Serra No dia 3 de maio de 1913 A tradição pegou E o anjo tornou-se santo para o povo local Virou, o menino se perdeu na Serra a respeito de que Ele saiu da casa, acompanhado com as cabras Só que a mãe dele também sabia que a sina dele era morrer perdido Por quê? Porque antigamente o povo sabia, tinha experiência Você se chama um sabido quando é formado de leitura E antigamente o povo tinha experiência, sabia Da vida, a respeito, da sina Lia mão, não sei o que, e sabia Então ele morreu aqui, mas a própria mãe sabia É tão provável que nessa Serra aqui O povo ouvia ele chorar Nem que chegava, nada E quando acharam ele foi pelo jurubu E ele morreu com a pera trancada na mão E ele era parente seu? A mãe dele era a prima de minha mãe Então na verdade ele ainda era meu parente São vários os relatos de curas atribuídas Ao poder milagroso emanado de um cruzeiro Fincado próximo à capela E que os sertanejos chamam de Divina Santa Cruz Eu tinha nove anos quando uma carne me ofendeu E eu passei uma semana sem dar cor de si E mamãe fez a promessa Fui para Natal porque quis levar Mas que na verdade hoje, graças a Deus Estou contando aqui a história E vim pagar aqui Eu fui falecido Se alguém não tem o merecimento Primeiro de tudo, acho que você tem que ter a fé Apesar que foi minha mãe que fez Eu não sabia de nada Foram me buscar em casa eu não sei Levar eu não sei Eu sei que eu sei que vim para aqui descalço Pagar minha promessa E graças a Deus agradeço a ele ser falecido E hoje está vivo E a senhora acredita que aí realmente é milagroso? Eu acredito que seja Que graças a Deus eu fiquei boa Recebi minha bênção Graças a Deus nunca mais senti o que eu sentia Eu tive um problema no pé Aí antigamente o povo inventava fazer uma péssia de um pau Com aquela intenção de vir para pagar E ensinaram e eu vim E sei que fiquei bom Então acho que não está mais rindo Porque eu vim a péssia com pressa Mandei fazer de madeira E vim e paguei aí E graças a Deus fiquei bom A promessa é que a gente Ter um cantinho para não estar sossegado na fazenda Já é muito bom Todo ano ter esse prazer de vir aqui em cima Visitar o santo aí Trazer uma vela, acender Isso para mim já é bastante satisfatório Pedir saúde Que é o principal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A capelinha localiza-se a cerca de 300 metros de altitude A subida é difícil Exige um grande esforço dos romeiros Mesmo assim, eles não desistem E seguem firmes para o cumprimento de sua devoção Dona Francisca Domingos é uma das romeiras mais antigas Ela sobe a serra há mais de 35 anos para exercer a sua penitência de fé Aí quando eu cheguei aqui foi que subo Que tinha aí essa capelinha e peguei uma subida E fazendo a promessa E graças a Deus todas que eu faço eu sou valida Todo ano que eu subo é pagando já a promessa que faço para meus filhos Faço para meus netos Graças a Deus eu tenho muita fé em Deus e nos santos Eu sei que... E eu imaginando um menino que morreu também Que foi muito, muito... Morreu um aperreio muito grande E ficou milagre que essa pedra que ele ficou com ele na mão Está dando milagre até hoje Para Dona Francisca, a devoção à Divina Santa Cruz É motivada pelos milagres ocorridos na sua família Foi um bocado o olho do menino Que estava com a argueira e eu fiz a promessa E subi, o menino subiu com a bengala Deixou lá e ficou bonzinho Sem precisar ir para o doutor Nasceu um caroço no meu braço Um caroção bem aqui assim Fiz com São Benedito Uma promessa para eu subir com São Benedito e descer Rezando Aí fiz, fiquei boinha, sumiu o caroço E aí meu filho fez a graça do menino dele Que estava para morrer, já virando os olhos mesmo Aí ele fez Ainda está pagando Todo ano ele sobe com o menino Com uma mortalinha e deixa lá Quando eu tiver vida, eu subo Todo ano, Deus quiser O fato é confirmado pelo próprio filho da Romeira Uma hora depois de partirem de Lages Os vaqueiros finalmente chegam à serra Eles são recebidos com fogos Vaqueiros do meu sertão Da madeira e do cipó Os vaqueiros do morão Do vale do bodocó Vamos à missa em Serrita Em homenagem a Jacó Animados Os vaqueiros iniciam a subida até a capela No encontro com o santuário Fogos explodem em ação de graças Por mais um ano de devoção cumprida Dentro da capela Os romeiros acendem velas Como sinal de agradecimento As bênçãos alcançadas Depois da devoção Um instante para o descanso Os vaqueiros recuperam o fôlego para a descida O clima é de total descontração Enquanto alguns Apreciam a bela vista panorâmica Do alto da serra Depois de honrar o compromisso religioso Os vaqueiros descem a serra Com a certeza de que a fé está renovada Para mais um ano De certo modo A tradição religiosa da Divina Santa Cruz Já está consolidada Mas as condições de visitação do local Ainda são bastante precárias É o caminho que é muito Eles não fazem direito Tem muito batente Para a pessoa subir E não tem condição A capelinha é bem fraquinha Que não fizeram bem feita A trilha de subida Sem batentes E nem corrimão Torna a caminhada cansativa E mais perigosa Na área da capela Também não existe uma varanda de proteção Nem piso Nem tampouco bancos Para o descanso dos romeiros As paredes da capela Estão sujas e pichadas Não há depósito de lixo no local Caixas e rojões São deixados no solo da serra Sujando e degradando o meio ambiente Para se pensar a área Como local de atividade Voltada para o turismo religioso Será necessário primeiro Dotá-la de condições básicas De infraestrutura Agora se fosse uma coisa Que fizesse ali Uma limpeza No começo Para subir Fizesse uma estrada Bem feita Ficava a coisa mais bonita Do mundo ali E ficava mais animado Para o povo e tudo Ali fizesse como Monte do Galo Aí ficava Uma coisa maravilhosa Mesmo ali Vem Vem Gente de monta mesmo Porque todo mundo Você botar um Um aviso mesmo Assim para o povo Ver em muitos lugares Muitos sobem De volta a Lages Os vaqueiros realizam Em algumas praças da cidade Várias apresentações De aboios Para registrar O encerramento Da segunda cavalgada Da Divina Santa Cruz O aboio do vaqueiro Traduz com perfeição A cultura A fé E a coragem Desses homens Que vivem E cantam Ao seu modo Ao seu estilo A vida no Nordeste brasileiro O aboio do vaqueiro Aí a réboa Deixe ela boiar Deixe ela boiar Põe ela boiar Bota-se ali meu cavalo e vou pra campear. Tô carreira e de um viagem, de um mameleiro pra cá. O leite da vaca preta é doce que nem cocada. Namoro de mulher velha, só é bom de madrugada. Namoro de mulher nova, só é bom na cachorrada. O leite da vaca preta, só é pintada, não come. Quem casar com moça feia, não tem medo de homem. Quem casar com a bonita, leva a equipe pra catrôme. Saudade. A moça pra ser bonita, precisa ter a cor morena. Ter o nariz afilado e a boca um pouco pequena. Nisso eu tô condenado. Se a dor for um pecado, essa culpa me condena. Luto com todos os valentes, pensado em ti menina. Qualquer coisa de amor, se souberes me ensina. Te amo com mais respeito, outra coisa eu não aceito. Que casar com todos os valentes, pensado em ti menina. Que casar com todos os valentes, pensado em ti menina. 81 não choveu no Maranhão, 82 a crise foi desmatada. 83 ainda foi muito pior, os fazendeiros não puderam suportar. Chegou os pastos, tudo desapareceu e todo gado morreu em quase todo lugar. Cada fazenda é boa fé do Maranhão, da rimadinha muito gado se acabou. De pome e seda era grande o desespero, e seu casunza o fazendeiro chorou. Chegou um guia, perguntou ao seu vaqueiro, cadê a chuva e ele me respondeu. Olha, patrão, vamos ter pé em Jesus e copiar no divino criador.